E agora eu convoco ele, o nosso comentarista Dídimo de Castro. Eita, Dídimo, que vitória de ontem. Autos jogou em Aparecida de Goiânia e venceu pelo placar de 2x1. Teve um pênalti imoral, imoral. Você vai ver daqui a pouco a imagem desse pênalti. Imoral, sinceramente, viu? Dídimo, agora você. Boa tarde. Boa tarde, Hermit Henrique, torcida Piauiense. Que bela vitória de Autos ontem à noite em Aparecida de Goiânia. O time Piauiense triunfou por 2x1 e jogou um futebol merecedor da vitória. O técnico Sérgio Soares adotou um sistema diferente daquele que levou o time Autos ao triunfo diante do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Aqui em Teresina, botou o time mais para frente. Com o Ian, Fumaça e Manuel bem ofensivos. E deu certo. Eles marcaram 3 gols. Autos venceu por 3x2. No jogo em Aparecida de Goiânia, primeiramente, era sustentar na defesa. Era segurar o ímpeto do time local. E conseguiu. Segurou 0x0 e acabou fazendo 1x0 com o gol do zagueiro Vava de cabeça. E deixou o primeiro tempo com a impressão de que venceria. Mas houve o pênalti no finalzinho. 45 minutos. E aí é empate. Mas na fase final, novamente, dois períodos bem diferentes da partida. A equipe do estado de Goiás começou o segundo tempo em cima. Sequência de escanteios. Três belas defesas, grandes e arrojadas defesas do goleiro Rafael. Passou isso aí, Autos foi assumido o comando da partida. As alterações deram resultado. Autos dominou a segunda parte da fase final da partida, ameaçando, seguidamente. Mas o gol não saiu. Porque iria acontecer aos 44 minutos do segundo tempo. E, novamente, de autoria de um zagueiro Marcelo de cabeça. Grande vitória. Espetacular vitória do time Piauiense em terreno adversário. O técnico Sérgio Soares. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos ganhos. E, agora, vamos partir para a peleja com o CSA de Maceió. Sábado da tarde, do Lindor Ponteiro. É jogo para merecer o público no estádio, apoiando, incentivando. A equipe Piauiense e Autos têm aí este resto de semana para se cuidar bem e partir para uma nova vitória com três seguidas e nove pontos somados. Mas tem que jogar bola com raça do jeito que jogou ontem à noite em Aparecina de Goiânia. É, Bet. É verdade, viu, Dídimo? Teve ontem o dedo do treinador. Como diz, tem torcedor que diz, apai, esse técnico, ele é um técnico de categoria. É um técnico de categoria. Ele entende. E esse entende, viu, Sérgio Soares. Foi primordial, né? Tudo que ele fez durante a partida, as alterações e tal, e deu certo. Vitória do Jacaré. Quer ver uma coisa? Como é importante uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol? Vamos conferir como é que estava a classificação ontem, antes do jogo. Olha aí, antes do jogo, onde é que Autos estava? Na décima-sexta posição, com quatro pontos. Era décimo-sexto. Agora com a vitória. Vamos lá. Onde é que ele está? Olha aí. Cadê o Autos? Está aqui, ó. Está em décimo. Está em décimo já. Sete pontos. Aí, se ele vence o CSA, ele vai para onde? Eu acho que ele pula lá para o G6, viu? G5. Agora vai depender, sabe de quem? Essa vitória. Vai depender também de você. E já, já, eu quero ter um papo com você, hein? Eu quero conversar com você, telespectador, que me entende. Você me entende. Quando eu digo assim, todos os caminhos levam você para o estádio, é porque você sabe que o jogo é bom.